Fala galera, eu sou o Kaique, brasileiro, nordestino, hoje em São Paulo, deixa eu dar uma mostrada para vocês aqui, eu estou em Baldoeli, que é o interior de São Paulo, na casa de um grande amigo meu, que quem acompanha meu canal já sabe, o Matheus, estou com a mamãe dele, a família dele, que assim, um amor meu pai, enfim, vamos lá, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo, como vocês sabem, viram já no título, eu sim estou voltando para a Rússia, Kaique, por que, como assim, diz aí para a gente, que loucura é essa, se você já voltou, se você não voltou, bom, algumas pessoas estão boiando ainda do que eu fiz, do que eu estou fazendo, de como é que está a minha vida nesses últimos dias, mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, vamos à que onologia das coisas, eu me formei em relações internacionais, depois de 5 anos na Rússia, fiz até alguns vídeos já nessa volta, dizendo como foi, o que aconteceu, as pessoas pegaram, só que daí, depois eu parei de postar, por que parei de postar? Ai, gente, foi tanta coisa, foi uma correria tão grande, foi uma loucura a minha formatura, os últimos meses meus em Vladivostok, como vocês sabem, né, é lá a cidade onde eu moro, e quando terminou meu curso, eu pensei em tudo, me passou um filme na minha cabeça, eu pesei a minha experiência na Rússia, se foi válida, se não foi, e o que eu tenho para dizer desse país, que eu acho que já está bem claro para quem me acompanha, é que eu realmente, eu amo a Rússia, eu sou apaixonado por aquele lugar, eu tenho a Rússia como minha segunda casa, e não me arrependi de ter ficado o tempo lá, e esse é o motivo de eu voltar para a Rússia, porque eu acredito que eu não conseguia ainda fazer o que eu propus no meu coração de fazer lá, eu estudava relações internacionais em russo, inglês e espanhol, então eu era muito puxado, mesmo eu não sendo tão bom estudante, como já falei várias vezes, e mesmo assim, a rotina de você estudar, de você trabalhar, de você ter toda uma vida ali acontecendo, fazendo dentro do intercâmbio, e você criar conteúdo para a internet, foi muito difícil para mim, e daí eu pensei, poxa, eu acho que eu não dei mais do que eu poderia ter dado no canal, eu não fiz aquilo que realmente queria fazer, que era sair mais, viajar mais, mostrar mais a cultura do país, e eu pensei, não, eu não me conformo, esses cinco anos assim, passaram como estalo de dedo, e agora eu quero voltar, e realmente viver mais, ser mais intenso, mostrar para vocês um pouquinho daquilo que é a Rússia de verdade, estamos vivendo um tempo muito complexo, onde as pessoas estão colocando a polarização política, que é você pegar um país, uma situação, e você transformar aquela situação, aquele país, no retrato, sei lá, fidedigno de uma sociedade, do que é o povo, do que é, tipo, a Rússia é isso que está acontecendo agora, e não, é muito mais, a cultura da Rússia é uma cultura incrível, o povo russo é um povo extremamente interessante, eu sou suspeito, porque eu sou chonadinho nesse país, então, tecnicamente, eu vou falar bem, porém, porém, mesmo sendo apaixonado, mesmo gostando da Rússia, eu vi que uma galera meio que ficou decepcionada quando mostrava os pontos negativos, mas eu acho isso muito legal, eu acho que para a gente gostar de um país, a gente se apaixonar por um local, é interessante conhecer em totalidade. Bom, então, eu estou voltando aí para a Rússia, para mostrar para vocês o lado bom, para mostrar para vocês o lado ruim, também os pontos negativos, mas que na soma disso, os positivos compensam muito, é um país muito, muito bacana, e por gostar desse lugar, eu estou voltando para lá, e como eu estou voltando, né, eu vou voltar como estudante novamente, eu me matriculei no curso de russo básico, e daí, é um curso de 10 meses, indo para lá, vou dar um spoiler sem muitos detalhes, recebi uma proposta de emprego também, então, eu vou analisar se eu vou seguir como estudante, ou se eu migro para outro tipo de visto, mas eu vou querer algo que me dê mais liberdade, estou com alguns projetos que, possivelmente, o estudo desse ano, talvez eu apegue a veta, porque eu quero muito mais viver a Rússia, e mostrar a Rússia, aproveitando também esse vídeo, foi muito louco, foi muito surreal, é as etapas que eu tive, vivendo 5 anos na Rússia, eu vivi aquela linha, que o estrangeiro chega amando tudo, até uma bosta de cachorro no chão, um peido de um gafanhoto na calçada, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é fantástico, depois você tem um declínio, eu tive um tempo muito ruim, onde eu peguei um ranço, uma raiva, eu tive uma época, eu estava contando no encontro do canal Amigos da Rússia, que foi nesse domingo, no restaurante russo aqui em São Paulo, eu estava contando para o pessoal que eu cheguei a ter nojo de ouvir o idioma russo falado na rua, eu criei um trauma uma época, eu criei um pesado por causa da universidade, por causa dos problemas que eu passei pessoais, por causa da carga que eu fui para a Rússia, e depois eu parei e disse, não, peraí, eu estou generalizando, eu estou colocando a Rússia num patamar de estudo e a Rússia é muito mais do que isso, passei esse período e não foram mil maravilhas e dentro de tudo isso, dentro de todo o contexto, bom, ruim, pesado, trauma, não trauma, peso, não peso, dinheiro, não dinheiro, eu me descobri lá, vivendo no dia a dia, caminhando, olhando as coisas, vendo a vida de verdade, que a vida de verdade, ela acontece fora do nosso local de trabalho, fora do nosso ambiente, das responsabilidades cotidianas que vão prendendo a gente ali em um déjà vu, em um ciclo sem fim, não que isso não seja vida, mas isso faz parte dela, eu costumo pensar que a vida é muito mais gritante, muito mais interessante e ela está fervendo a mil, um pouco longe do que a nossa vista pode ver, vamos dizer assim, que às vezes a janela ali está limitando o que é vida de verdade e a vida ela está simplesmente acontecendo e a gente vai deixando ela passar, perdendo na rotina e agora eu quero ir para viver um pouquinho mais, para experimentar um pouco mais, bom, para quem é novo no canal, para quem está chegando e caindo de paraquedas, batendo a rabeta assim no chão de tão rápido que foi a queda, eu, Kaique, sou nordestino de Aracaju, eu nasci na capital do Sergipe, que é o estado menorzinho ali, fofo, lindo, maravilhoso, e eu fui para a Rússia após uma experiência muito pesada, eu comecei a gostar da Rússia ali na virada de 2012, quando eu conheci por acaso um russo na internet e isso foi me dando um gás para entender sobre esse país. Dentro desse gás eu disse, bom, eu falo da Rússia, agora eu preciso ir para lá, criei meu canal, foi o tempo passando e de 2012, ano novo de 2012, até 2018 eu não tive condições financeiras de ir, foi quando eu consegui uma bolsa de estudos e fui. Em 2016 eu fiz a primeira tentativa, completamente desorganizada, nesse meio do caminho a minha mãe faleceu, passei dois anos bastante depressivo, bastante mal, estava com um louco, cheio de problema tudo, quando deu 2018, ele só sabe mais, joguei os problemas tudo, deixei coisas até sem resolver no Brasil, encarei essa saga de ir para a Rússia, fui lá com pouquíssimo dinheiro, o que muita gente não sabe, que teve meses na Rússia que caía na minha conta, assim, 450 reais, 600 reais, meu pai na época não era aposentado, não tinha tanta condição de me ajudar, então eu passei um perrengue bem pesadinho no começo, depois eu me estruturei, consegui emprego lá, fui ganhando dinheiro com assessoria, com meu canal também, ainda assim não muito, e no final da Rússia, no final do meu curso na Rússia, final da Rússia parece bem apocalíptico, enfim, eu consegui me estabilizar um pouco e gente, eu terminei um curso, isso é muito importante para dizer para vocês, eu consegui terminar um curso ministrado em russo, 70% em russo, 20% em inglês e 10% ali em espanhol, eita, aí o cálculo do menino tomou em matemática, não, enfim, e eu consegui finalizar, hoje eu sou graduado em relações internacionais e eu não achei que eu seria capaz disso, e meu canal sempre foi um canal não de coitadinho, ai meu pai, eu calanho do Nordeste, indo para fora viver a vida, não, não é um canal de coitadismo, mas é um canal sobre superação, sobre verdade, sobre mostrar que é possível quando você sonha uma coisa que ela aconteça, ainda que seja um pouco longo e difícil, eu estive no meio de uma galera, classe média, média alta, e eu estava numa realidade fora da minha, pessoas mais novas que eu sou mais velho, gente, vou fazer 40 daqui a dois anos, vocês tem noção do que é isso? Meu corpo está começando a entender e aceitar a idade, eu vivendo com galera de 20, 21, 22, 23, e ainda assim, consegui superar minhas limitações, fica na alfabeta, nas minhas limitações, consegui ver que mesmo sem falar idioma nenhum, eu tive a capacidade de me virar, de aprender um pouco de três idiomas, de abrir minha mente, de abrir o mindset, como o povo diz, e viver, simplesmente viver, eu quero agora compartilhar com vocês mais um pouco da minha experiência, e destrinchar coisas que eu não falei no meu canal, que eu não pude contar na época, vídeos que eu tenho gravado pesadíssimos, que estão ali no YouTube, mas estão não listados, e compartilhar de uma forma nua, crua, e muito fofa e sincera com vocês, que são tão carinhosos comigo durante esse tempo todo. Muitas pessoas sabem também que eu iniciei a escrever um livro, que eu disse que eu escrevi um livro, mas eu não tinha tanta coragem, eu não consegui achar tão interessante a minha história, e eu disse, ah, vou esperar me informar, para pelo menos ter uma coisa para falar, se eu fechei e finalizei, que eu não achava, às vezes, que eu ia conseguir finalizar. Quando eu terminei, hoje olhando para trás, e conversando com a mãe do Matheus, beijo, uma fofa, eu vi que, realmente, eu tenho que dar mais valor às coisas que eu vivi, e realmente, mesmo que eu não tivesse me formado, que eu tivesse voltado no meio do caminho, por falta de questões financeiras, ou etc, eu já tinha feito muita coisa, a minha história já foi muito interessante, para eu conseguir pôr um livro, mas eu consegui a cerveja do bolo, eu me formei, eu pisei aqui no Brasil de volta, passei dois meses aqui, amo o meu país, engordei uns 11 quilos, mas agora está no momento de eu voltar, para a minha segunda casa, que é a Rússia, e eu vou contar tudo para vocês. Bom, só um aviso, que vai ser importante para vocês, para não quebrar a cronologia da história, depois desse vídeo de hoje gravado, eu vou voltar a postar agora os vídeos, lá ainda na Rússia, quando eu ainda estava nos últimos dias de ir embora, no pico, no ápice da emoção, porque eu fui gravando, e não tive como editar, meu computador deu problema, então você que chegou, saiba que é um canal, meio baixa renda, então, a gente tem uns problemas técnicos aqui, mas resolve, e as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, como a minha mãe me falou, no último encontro que eu tive com ela, antes de eu viajar em 2016, quando depois ela faleceu, ela falou, filho, todas as coisas acontecem no tempo de Deus, eu não vou me emocionar nesse vídeo, segura, todas as coisas acontecem no tempo de Deus, se algo não der certo agora, para, volta, se reorganiza e faz de novo, porque uma hora dá certo, é no tempo de Deus que acontece, que isso é Eclesiastes 3, para quem não conhece, bom, e aconteceu, estão acontecendo, e o melhor ainda está por vir, eu acredito nisso, eu creio nisso, e, bom, eu finalizo esse vídeo, pedindo para vocês, deem um like, comentem aqui embaixo, o que vocês esperam dessa nova fase, o que vocês querem da segunda temporada, da minha série Kaique na Rússia, e por aí vai, ah, outro ponto, estão abertas inscrições, para bolsas de estudo na Rússia, para quem quer começar em 2024, eu super recomendo, quem está com medo do conflito, e do que está acontecendo, pode me mandar e-mail, pai e mãe que está assistindo, que tiver dúvida, eu estou disposto aqui, a trocar essa ideia com vocês, e quem quiser assessoria de bolsa, minha consultoria, para eu fazer chamada de vídeo, inscrever você no site oficial, me manda o e-mail, para contato, arroba, partirússia.com.br, e me segue nas redes sociais, me persegue nas redes sociais, arroba, amigo da Rússia, e a M.Kaique Júnior, vai estar tudo na descrição aqui, beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, das vidânia, pacapaca, Spoiler, bem rápido, último comentário, antes de terminar o vídeo, olha que viagem louca, eu vou sair daqui, São Paulo, Lisboa, Lisboa, Berlim, Berlim, Finlândia, Finlândia de ônibus, para São Petersburgo, São Petersburgo, Moscou, lá do Vostok, então, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau.